Aqui é do blog Visão Surubim, estamos aqui com a Edivânia, agente de saúde, e ela vai falar um pouco o que está havendo aqui, esse protesto aqui, em frente à Prefeitura de Surubim. Bom dia, Edivânia. E se você possa falar aqui para as pessoas que participam do blog Visão Surubim, a respeito desse protesto, blog Visão Surubim, bom dia. Bom dia. Nós estamos reivindicando os nossos direitos, porque vem um tal de um rateio, que não é rateio, que é uma parcela extra para os agentes do Comitê de Saúde, só que não foi repassado. Ontem o Secretário de Saúde veio fazer um acordo para a gente para dar 300 reais, só que essa parcela extra é 1.014. A gente está reivindicando o Pemarque, que a gente recebe muito pouco, e vem, que a gente sabe que vem para a Prefeitura, e não está repassando para os ACS como deveria passar. Reivindicando o concurso público, que tem pouco ACS, a gente saúde, a gente está sobrecarregado, tem hábito descoberta, é isso que nós estamos reivindicando. Quem é o responsável pelo agente de saúde? A gente tem uma associação que o responsável é Neto. Neto, que se chama Neto. Neto. É, Neto. É Neto da Agente de Saúde, ele é o responsável pela associação. Mas isso é com o Secretário de Saúde, Isaldo, não? É, isso é com o Secretário de Saúde. Vocês já chegaram a conversar com ele, falar? Ontem ele fez uma reunião com a gente, porque antes a gente já fazia muito tempo, que a gente pedia uma reunião e nada, mandava, como é que se diz? Quer dizer que vocês estão reivindicando os seus direitos? Os nossos direitos, certo. E de condições financeiras? Financeiras. Que ficaram de mandar? E nada. Até hoje nada. Aí ontem ele deu a oferecer crédito reais. E a gente, então, a categoria não aceitou. E quanto é essa? Em 2014, e a terceira é essa? Em 2014 para cada um. Agente de Saúde. Agente de Saúde. Bom, aí está a reivindicação da Agente de Saúde. Estão reivindicando aqui na Prefeitura de Surubim. Blog Visão Surubim, dando continuidade ao trabalho.